Adamastor Ícaro Redimido Capítulo 28 O Senhor dos Canhões A tempestade dos grandes dramas humanos, quando favorecida pela colheita de seus valores edificantes, cede lugar à bonança e à quietude do espírito, redirecionando-o para novas aquisições, nos infinitos panoramas da vida. As confissões de Alberto foram as mais sinceras possíveis, entregando-se ao nosso juízo e ao julgamento da lei de Deus, gravada no imo da própria consciência. Novamente andou, por muitos dias, sorumbático e taciturno, intimidado em nossa presença, mas não tardou a retornar à vida social, buscando-nos para o benefástico do diálogo. Voltava agora a estampar serenidade no olhar, assegurando-nos que o Senhor, por misericórdia, opera milagres em nós, cicatrizando-nos as feridas, por mais acervas que sejam, pedindo-nos apenas o exercício do bem verdadeiro como o único medicamento para todos os nossos males. Retornava aos jardins terapêuticos, porém denotando finalmente decisiva mudança de atitude íntima. Não o víamos mais com a máscara da angústia, nem envergando a túnica do orgulho, envenenando a alma de perigosa ufania, deixando pender os trajes que o enfeitavam de fatuidades, suscitando o respeito e a admiração humana, sentia-se desnudar diante de si mesmo e da vida, reconhecendo a necessidade de cobrir agora a nudez da alma com o comedimento e abrigar-se com as vestes da simplicidade. Após alguns dias em que o deixamos meditar, nas preciosas lições rememoradas e quando novas interrogações brotaram em sua alma, suscitando-lhe esclarecimentos mais profundos acerca de si mesmo, convidámos-lo para o prosseguimento de nossas tertúlias, amadurecendo o aprendizado recebido. Preparávamos para a continuidade de nossa tarefa, quando, agradável surpresa, nos interrompeu a rotina de trabalhos. Heitor, o estimado amigo, deu entrada em nosso gabinete de serviço para a grande satisfação nossa. Salve amigos, Deus seja conosco, saudou-nos o prestimoso companheiro. Aprasme enorme alegria tornar ao encontro de vocês, desta vez com motivações de contentamento e gratidão. Venho agradecer-lhes pelo ingente tratamento realizado em favor de nosso querido Alberto. Agora, uma alma desperta para a realidade. Vejo que nosso Ícaro, finalmente, se ergueu das cinzas, transformado em verdadeiro Fênix. Heitor nos falava da figura mitológica da tradição egípcia em forma de um pássaro que, queimado, renascia das próprias cinzas. Alberto deparava-se pela primeira vez com seu desconhecido benfeitor. Sem dar-se conta de que estava em presença do benemérito protetor, recolhia-se em admiração e mutismo, porém inundando a alma de indizível felicidade que não sabia de onde emanava. Sem entender o que se passava, deixava-se fascinar diante da portentosa figura do ceareiro iluminado que sempre nos suscitou a impressão de ter ante os olhos alguma lendária figura apostólica. Sou Heitor e você pode considerar-me seu tutor espiritual, Alberto, pois sou muito mais do que um simples amigo e não guardo qualificações suficientes para ser seu benfeitor. Alegro-me por vê-lo já refeito, depois de tantos anos de dores, na colheita dos atos inconsequentes e agradeço a Jesus reencontrá-lo no caminho da franca recuperação. Embevecido pela aura de simpatia do magno Espírito, Alberto o acomodava no coração como a um verdadeiro pai, nutrindo-lhe imediato apreço, jamais experienciado de forma tão pura, não conseguindo expressar em palavras os seus sentimentos. Sua alma sorria, hesitante de indizível alegria vertida das profundezas do espírito, ainda sedento dos encantos expressivos do amor sincero, por se ver tanto tempo evasivo dos afetos na penosa jornada de dores e solidão. Heitor, notando-lhe o embaraço, continuou. Não desejo substituir a segura orientação terapêutica que nossos amigos empreendem a seu favor, Alberto. Porém, apenas compartilhar com você deste precioso ágape espiritual, se me permite, como paciente também, pois boa parte de seus dramas igualmente me pertence. Julgo que poderei, de uma melhor forma, ajudar na restituição do verdadeiro roteiro transcorrido em sua história, pois participei ativamente de alguns de seus momentos, aqueles normalmente ignorados pelos homens e por você mesmo, pertinentes ao lado de cá. Então, o senhor é aquele a quem os amigos se referiram, como tendo sido o meu guardião na vida? Esperava conhecê-lo com muito anseio para lhe agradecer. Por favor, não me trate por senhor, não deixemos que as irrisórias referências humanas apartem o sentimento de verdadeira fraternidade que nos une, respondeu Heitor com sincera modéstia. É possível que eles se referissem a mim, pois me viram muito interessado em seu caso em particular, mas se algo fiz em seu favor, não foi mais do que minha obrigação e não venho em busca de reconhecimentos, pois apenas cumpri com uma tarefa que me foi confiada. Adelaide espargindo inquietações silenciosas, denotava compartilhar comigo enorme curiosidade por saber notícias de Caterine, porém guardamos respeito pela reserva de nosso amigo. Certamente havia ela retornado à França, aconchegando-se ao seio familiar, a fim de prosseguir sua evolução junto aos seus, encerrando sua participação no drama. Aqui assistíamos. Seus pensamentos buscam por Caterine, é verdade, pois me associaram à minha pessoa, bem sei, disse-nos o amigo, completamente ciente das impressões mentais que irradiávamos. Nossa irmã ainda se recupera do doloso transe e repousa em outros campos do espírito. Não se preocupem, pois a temos sob cuidados. Embora sua trajetória na vida tenha se caracterizado pela iniquidade e abjeção, trata-se de uma alma nobre, merecedora em nossas mais puras atenções. Tratemos contudo de nosso Alberto e em outro momento tornaremos a nossa boa companheira, dando-lhes a conhecer as tramas que compartilhamos nas teias do destino. Depois de trocarmos ligeiras impressões sobre os trabalhos gerais que nos requisitavam a atenção, Heitor, dando mostras de estar plenamente ciente de todos os passos até então trilhados, inseria-se naturalmente em seu curso, sem nada perturbar em seu andamento. Sem maiores delongas e dando prosseguimento ao mesmo trabalho que vínhamos realizando, tornava a consideração das aventuras terrenas de Alberto abusindo. Está na hora de conversarmos como convém a um pai diante do filho que cresceu e precisa reconhecer as peraltices praticadas na inconsequência da adolescência, preparando-se para a madurez do Espírito. Isso o ajudará a se recompor diante de si mesmo e da vida. Para isso, estou aqui. Você sente e já me conhece e é verdade. Somos velhos companheiros e comungamos larga experiência de vida no passado. Gostaria de abraçá-lo, agradecendo a Deus pela oportunidade de nosso reencontro, mas antes é necessário externar nossa gratidão aos amigos a quem devemos a sua recuperação. Que o Senhor da Vida lhes recompense pelo inapreciável esforço de trazê-lo à consciência de si mesmo. Sem essa colaboração, não estaríamos dialogando neste momento e um dia você poderá compreender melhor isso, pois esteve às beiras de aflitiva e grave queda na inconsciência. Temos muito que conversar e devemos consentir que nossos amigos participem conosco deste precioso momento de confabulações necessário ao nosso equilíbrio, mesmo sabendo que iremos tratar assuntos de nossa intimidade e falar das mazelas que ainda nos habitam e certamente ainda não podemos dispensar suas orientações terapêuticas em favor de nossas fraquezas. Embora sua alusão à nossa atuação me suscitasse uma correção quanto ao seu real valor, não me dispus a interferir em suas abalizadas e notórias considerações, reconhecendo que tais evasivas, muitas vezes cumprem apenas mero papel de polimento social em nossas relações. O que realmente importa é nossa verdadeira modéstia diante de Deus, cabendo-nos aceitar que somos simples, auxiliares, jamais artífices da cura de quem quer que seja. Destarte, sua magnitude nos inibia qualquer altercação e continuamos a sorver-lhe a irradiação de simpatia e a verdadeira humildade nas singelas, porém, sábias palavras condenatórias de sua elevada condição espiritual. Sem evasivas, prosseguiu o nobre companheiro. Ao envergar a roupagem terrena, todos, sem exceção, somos acompanhados por equipe de amigos espirituais no desempenho das diversas tarefas que nos cumprem realizar, ainda que objetivem nossa própria reforma. E você também teve o seu programa de vida pré-estabelecido e eu, por ter amelhado pesados débitos, obstaculizando progresso humano em passado delituoso, assumi a participação em equipe espiritual de trabalho em prol da melhoria da vida terrena. Em decorrência de circunstâncias outras, que em breve veremos, fiquei incumbido especialmente de acompanhar-nos passos de perto a fim de auxiliá-lo. Estire-se presente em todos os seus percalços e aventuras na terra aberto. Sofri junto com você seus fracassos, seus desgostos, alegrei-me com suas vitórias e tudo fiz para ampará-lo como convinha. Conheço, portanto, sua vida como ninguém, pois ela se confunde com a minha própria. Isso me autoriza a lhe esclarecer muitos fatos ainda nebulosos para você e para os observadores da história dos homens. Ante o assombro de Alberto emudecido diante das realidades ocultas da vida, continuamos a ouvir Heitor providos de imensa curiosidade. De fato, o amigo em que pese seus desmandos, sua grave intolerância aos fracassos e sua lamentável queda nos abismos do autocídio, desempenhou com proveito sua missão na terra, pela qual lhe devemos nosso louvor. Mas não nos convém entender que realizamos verdadeiros atos heróicos ou surpreendentes feitos de genialidade entre os homens por magnitude de sabedoria ou elevada condição de missionário, pois, na maioria das vezes, somos todos ainda mendigos da luz divina em busca da solvência de pesados débitos do passado e do abono de acervas culpas, apanágios daqueles que muito mal fizeram a humanidade. Por isso, estejamos certos, se algo realizamos é porque somos verdadeiros devedores do bem comum e nada fizemos além de nossa obrigação. Vejo que você já expôs com sinceridade as fraquezas da alma, deixando entrever com humildade os martírios íntimos da intolerável pequenez física e, sobretudo, os opróbrios indizíveis da deficiência genital. São, sem dúvida, os mais importantes açoites que lhe dergastaram o espírito ao longo da jornada terrena nublando de inclementes desgostos. Nossos amigos acertadamente deduziram que foram, entretanto, nada mais do que reações reverberadas do passado no qual, se você nos permite, gostaríamos de penetrar a fim de fazê-lo compreender as reais causas que fomentaram tais desvalimentos. Alberto, completamente entregue às sugestões do amigo, anuiu ao convite, na certeza de que sua atuação visava apenas ao seu bem, acelerando-lhe a aquisição do necessário equilíbrio. Heitor, ciente de sua função naquele instante, com expressão carregada de amabilidade e modéstia, suscitou-nos a apoiá-lo na tarefa que se iniciava e, dirigindo o olhar para o alto, evocou. Oremos ante ao Senhor do Universo para que nos abençoe o propósito de acelerarmos os passos rumo ao seu amplexo de amor. Proferindo sentido a prece, elevando-nos à sensibilidade e favorecendo-nos à percepção da presença do Divino em nós, iniciamos os trabalhos do dia, agora dinamizados por novo alento, deixando-nos conduzir pela palavra amiga e abalizada do Previdente Ceareiro da Luz. Com sua incomum sabedoria, prosseguiu. Como sabemos, para se compreender a vida de um homem e a direção de suas intenções, é preciso retroceder na linha do tempo em busca das causas que defragaram e ainda fazem mover as poderosas forças do destino. Por isso é bom que comecemos sua história em um dia perdido em priscas eras, porém ainda vivo e estuante em sua memória, pois o Espírito jamais ouvida. Naquele tempo em que as ferocidades de nossas disputas se resolviam pela força da espada e as cruentas lutas nos maculavam de opróbrios, ódios estupendos se acumulavam imensos, indissolúveis, como a rocha em nossos corações e a benção da vida se enodoava do sangue de nossos irmãos a quem deveríamos amar sem restrições. Tristes dias aqueles cujas rememorações nos suscitam as mais amargas lembranças e tudo daríamos para varrer definitivamente dos escaninhos da memória. Tocando de leve a fronte de nosso companheiro manipulando o magnetismo hipnotizador com maestria Heitor o conduzia ao pretérito paulatinamente sua imagem corporal projetada na tela mental sob nossa análise modificava-se deixando-nos entrever a figura de um homem rude e corpulento assustando-nos pelo contraste com a roupagem física que envergava no presente. Notando-nos o assombro Heitor esclareceu Aqui vemos nosso amigo em uma de suas transatas encarnações em que se vestia com a personalidade de Zenon de Mont homem cuja influência estabeleceu uma linhagem de artesões e escultores famosos na época pela realização de importantes trabalhos artísticos na França no final da Idade Média e início da Era Moderna Iniciava ele nesse então a árvore genealógica da família Dumont a mesma que o recebera mais tarde obedecendo as afinidades que vencem o tempo Zenon era destarte no artesão de armas o mais famoso armeiro da região cuja habilidade perícia moldando o ferro bruto produzia as mais formosas e perfeitas armas em uso na época um pitoresco vilarejo emoldurado por tosca vegetação despida pelo inverno desenhou-se nas linhas ideoplásticas do projetor telecinético compondo um bucólico quadro pincelado pelas perfeitas reminiscências de seus registros mnemônicos profundos vencendo os séculos enquanto nosso benfeitor continuava nos explicar estamos no século 15 em uma pequena aldeia nos arredores de Valenciena ao norte da França transcorria a guerra dos 100 anos que se aproximava do seu fim quando franceses e ingleses se engalfinhavam em sangrentos e despropositados combates Zenon com seu porte agigantado e seus músculos proeminentes trabalhados pela força do martelo golpeando a bigorna era muito conhecido pelos guerreiros da época muitos vinham de longe para adquirir suas famosas espadas cujo corte afiado jamais se perdia e armaduras que reuniam leveza e resistência já utilizava na época o aço de cadinho misturando carvão vegetal ao ferro conferindo-lhe a dureza próxima dos aços modernos três séculos antes de Benjamin Astman redescobri-lo alabardas alabardas floretes lanças punhais adagas clavas escudos enfim todo requintado arsenal de armas brancas usadas naqueles tempos de contendas cruentas ele materializava em seus fornos de fundição com a habilidade escultural das formas precisas com seus poucos ajudantes podia em curto tempo armar todo um exército de cavaleiros com as mais perfeitas ferramentas de ferir e matar fim da primeira parte e ele lhes propôs esta parábola dizendo que homem tendo vós tendo cem ovelhas e perdendo uma delas não deixe no deserto às noventa e nove e vai após a perdida até que venha a achá-la e achando-a a põe sobre os seus ombros jubiloso e chegando a casa convoco os amigos e vizinhos dizendo-lhes alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento lucas 15 versículos de 3 a 7 do que o 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 Obrigado.